Olá meus náticos, tudo bem com vocês? A pessoa parece assim com toda empolgação do mundo, são exatamente as 6 da manhã e eu tô gravando um vídeo, né? Um pouco diferente com os cabelos presos, tô de coquinho hoje, tá? Mas vamos lá para o que interessa, que é vídeo aí de recebido e eu recebi aquele recebido do amor que eu amo maravilhosamente, que é mais uma parceira aí do canal Lili Bonita e vai ter várias resenhas pra vocês. E o que chegou aqui em casa, quem me acompanha no Instagram já sabe, tá? Eu vou deixar o meu Insta aqui pra vocês, que é este aqui, lili.bonita e lá eu mostro tudo em primeira mão pra vocês das coisas que eu tô fazendo e o que é que veio pra aqui pro canal, tá? E o que foi que chegou ontem aqui em casa? Caixinha da Rubelita, profissional, sim, mais uma parceira aí do canal pra vocês e a Rubelita me mandou esta caixa enorme, cheia de produtos que eu já abri, claro, né? A ansiedade foi muita e eu já abri aí pra ver que tinha, gente, só produtos tope pra eu trazer aí pra vocês muitas resenhas. A Rubelita, ela é uma empresa já conceituada no mercado, ela trabalha com produtos pra salões de beleza e agora é abrir uma loja online aí para conquistar novos públicos, tá? Então, eu, você pode comprar, sim, os produtos da Rubelita aí e testar em casa. Gente, tem cupom de desconto, tá? O sai da Rubelita é esse aqui que aparece, eu vou deixar também na descrição do vídeo pra vocês e o meu cupom de desconto é lili.bonita.10, tá? Descontinho pra vocês aí na compra e, se eu não me engano, frete grátis acima de 200 reais. Olhe as regras, tá, gente? Vamos lá ver o que tem nessa nossa caixona da Rubelita. Veio tudo muito bem embalado, eu vou arrastar a cadeira porque eu sou dessas, tá? Aqui é youtuber raiz, é com zoada mesmo. E tá o nome lá, né? Coloquei aqui em cima da cadeira, vou mostrar pra vocês o que é que veio. Veio a progressiva da Rubelita. Ela tem a tecnologia ATH, que é a linha, trata e hidrata ao mesmo tempo. É a Onistep, orgânica. Gente, eu tô louca pra testar essa progressiva. Eu já tinha visto resenha dela, dos canais que eu sigo e não sabia como comprar porque, como eu falei a vocês, é produto de salão. Mas agora já tá aí disponível pra vocês. Então, veio a progressiva e eu, claro, né? Eu vou testar ela pra vocês. Essa aqui, ó o tamanho dessa embalagem. De um litro, tá? É a Onistep. Ela é orgânica, ela realinha, ela é um relamento capilar. Ela contém colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate e... Deixa eu ver mais aqui pra vocês. E é uso profissional. Então, vai ter resenha em breve aqui no canal pra vocês. Além dela, eu vou... Tá colocando aqui em cima. Além dela, veio também o Botox capilar orgânico, tá? Esse aqui, esse aqui é de 250 gramas, se eu não me engano. É, 250 gramas. Botox capilar orgânico. E há um detalhe. Os produtos da Rubelita, ele vem lacradinho, tá? Bem lacradinhos. Produtos profissionais. Veio esse kit. Esse aqui é o quê? Esse é o shampoo anti-resíduo, tá? De 500 ml. Extrato de algas marinhas. O cheirinho, gente, é maravilhoso. E tudo lacradinho bonitinho, tá? Veio um kit. Que é este aqui. Que é... Resistente terapia. Veio shampoo, condicionador. Que são esses dois. Tá? E também veio... A máscara de hidratação. Pra vocês. Gente, eu vou deixar o link do site da Rubelita aqui na descrição de vídeo, tá? E não se preocupe. Produtos com preços maravilhosos. Que é o melhor ainda pra gente. Tá? Veio também mais um kit de hidratamento. Que é esse aqui. By Dye. By Dye. Eu tenho que aprender a falar esse nome. Tá? Que também é shampoo e condicionador pra vocês. Super... Ai! Não vai ter mais espaço aqui. Deixa eu chegar o teclado pra lá. Botar assim. Eita! Vamos que vamos. Tem mais coisa nessa caixinha. Veio uma polinha. Que é este óleo aqui. Tudo bem embaladinho. Eu que tirei do plástico filme pra poder... Plástico filme não. Do plástico bolha. Pra poder vir fazer o vídeo pra vocês. Tudo embaladinho. Veio essa ampola. Que eu acho que é uma ampola de nutrição. Se eu não me engano. É. É uma ampola de nutrição. Tá? Aqui. Eu vou botar ela aqui em cima. E tem mais coisista aqui. Tem. Tem esses três baladeiros aqui. E mais sachezinhos. Tá? Esse aqui é... Uma máscara reconstrutora em spray. Da Rubelita. Ó. Pra vocês verem. Tudo lá... Vai pra sua casa assim. Tudo lacradinho. Bonitinho. Tem... Esse aqui. Que é o Liso Mágico. Que eu tô doida pra testar. Já vi muitas resenhas dele no... No youtuber. Eu sigo outros canais também. Tá, gente? Então eu fico vendo as resenhas. Fico louca pra testar. E esse aqui. Que é o Baby Cream. Tá? Que é o 10 em 1. Também. Da Rubelita. Vou botar. Vou botar. Vou botar. Vou botar aqui. E dá. Tem o que mais na minha caixinha aqui? Tem a... Cartinha super fofa que eles me mandaram. Tá? Tem uns folhetos. Explicativos. E uns sachezinhos. Olha. Veio quatro sachezinhos. Chazezinhos. Então. Esses daqui são o meu recebido da Rubelita aí pra vocês. Tá? Então vai ter vídeo. Aguardem aí. O primeiro vídeo pra vocês vai ser o da Progressiva. Porque eu tô esperando só ela chegar. Pra eu poder botar no meu cabelo. Coitado. Que ele tá pedindo. Né? Então a gente vai fazer o vídeo aí. Essa semana da Progressiva. O One Step. Tá certo meus amores? Então. Esse aqui é o recebido do amor. Recebido da Lili. Então vai ter várias resenhas aí pra vocês. Tá? E se vocês querem conhecer. Vou deixar aqui o site pra vocês da Rubelita. Tá aparecendo aqui. Mas também vai estar na descrição do vídeo. E tem cupomzinho. De desconto. Tá? Que é Lili10. Então. É isso aí meus amores. Beijo. E um cheiro. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Tá? Compartilhar o vídeo. E até o próximo vídeo. Bye. Fica com Deus. Que eu fui. Tchau meus amores. Tchau meus amores.